Era a beleza, empacotando um pouquinho o vídeo ali, olha lá a neve, estamos no verão mas aqui ainda tem neve Olha a montanha lá, a neve é terra, estamos aqui em cima da barragem de, nossa esse nome do cão que eu esqueço Espera um pouquinho, deixa eu tentar lembrar, Moir, 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 eu falo Moran, é Moir Olha aí, a 2250 metros de altitude, já são 19 horas e 32 minutos, dia 12 de setembro de 2016 Na Suíça, no cantão de Valé, cantão de Valé, um espetáculo da natureza, muito lindo Está a temperatura 13 graus, olha para vocês verem o que enche a barragem aí, são essas vertentes de águas aí escorrendo pela montanha Lá tem uma bem forte, estamos bem na cabeceira da vertente, olha lá em cima neve, branquinho de neve, está nevando lá, se eu não me engano Aqui lá gente, é uma geleira, olha para vocês verem, incrível, em pleno mês de setembro É normal, essas partes aqui, igual o Mont Blanc, tem neve nessa época É eterno, esse aí nunca termina Estamos bem na nascente aqui da barragem, um lugar muito bonito Olha só, uma pedreira aqui Só vem com os carros aqui Olha só Ali já não pode mais entrar carro E aqui é a cabeceira da... do lago Lá em cima está as neves Gente, é inacreditável, que espetáculo da natureza Olha para vocês verem Incrível, 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 muito lindo Fazer uma selfie ali, bora lá Ah, que bacanizado Beleza galerinha, beleza? Hoje segunda-feira, dia 12 de setembro de 2016 São 19 horas e 40 minutos Estamos aqui num glacial Um glacial, uma geleira, olha Para quem não conhece, isso aqui é um glacial Estamos aqui no cantão do Valé, na Suíça Nos Alpes, estamos a 2.500 metros, 2.250, 2.300, precisamente De altitude Aquilo lá que vocês estão vendo é um glacial Gelo Ainda nessa época do ano Isso vira tudo gelo Mas agora estamos no verão Essa água aí é da Deve, geladíssima E... Um lugar muito bonito, hein? Aqui o pessoal vem fazer camping Vem passear, vem conhecer Vem ver a natureza Vem acampar Vem escalar Vem esquiar na época de inverno Tem que tomar muito cuidado com as pedras que rolam por aí Lá em cima tem umas yamas, será que que é que lá? Umas vacas, rapaz E é uma montanha muito bonita, hein? Deixa eu dar um palco e mostrar ali do outro lado para vocês Aí, deixa eu subir nessa pedra aqui para vocês verem Esse lado aqui é o lugar das pedras de Ardosa Não sei se essa aqui é, mas... Aí, parece que eu caí Olha só Que magnífico lugar, hein? Olha o barulhão da... O ar é gostoso de respirar O ar é... Olha... Muito bonito, hein? Isso é um glacial Quando vocês verem falar, é glacial, é isso aí Beleza? Estou em cima da pedra Lindo, lindo, né? Olha lá Bonito pra caramba, gente Espetáculo, né? Da natureza Coisa de Deus Esperamos que o ser humano, com a poluição, com as coisas Nunca se acabe com isso, né? Essas belezas da natureza, hein? Que lindo, né? Tirar umas fotos aqui Capturar umas fotos aqui O lugar merece, né? Muito lindo Valeu, galerinha Gostou? Dá um joinha no vídeo, então Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau. 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 Beleza? Gostaram? Eu vou ter uma musiquinha ali porque eu curti um pouco a viagem também. Olha só. Depois eu vou descer lá embaixo lá. Tá vendo aquela estradinha lá? Vocês vão ver? Vou passar com o carro lá, hein? Bonito, hein? Aqui vocês estão vendo? Tem feno pras vacas. Tem vacas soltas aí no meio. Eu tentei entrar lá, mas tá fechado o túnel. Olha. Montanha. Ela fura a montanha ali, ó. E dá pra entrar lá com o carro. Mas tá fechado ali, tem um portão. Não sei o motivo. E aqui, ó. Estamos bem no alto da barragem. Barragem de Moiris. Moiris. Olha que lindo, cara. É muito imponente, viu? A gente foi lá em cima do glacial. Vou descer ali, ó. Pra mostrar pra vocês, viu? Olha só. Aqui tem um marco. Cara, muito massa, viu? O lugar é espetacular. Olha. A represa. A profundidade dela chega a 600 metros, viu? Muito bacana mesmo. Já tá escurecendo, gente. Já tá perdendo a visão do... De telefone. Mas... Dá pra ver. A gente desce por lá depois. Passa por dentro dessa pedra ali. Que tem um túnel ali. E desce ela. Tem vários caminhos. E é muito bonito. Espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje, hein? Conhecendo a Suíça aí com o joinzão. Beleza? Dá um joinha no vídeo se você gostou. Isso é o que anima a gente. Olha a altura. Chique, né? É difícil, galera. Não se sentir pequeno perto de uma monstruosidade de uma montanha dessa, ó. 2.250, 2.300 metros de altura. Barragem de Moirie. No cantão do Valé, na Suíça. Imponente, lindo, maravilhoso. Lá no canto em cima tem um glacial, uma geleira. Eu já fui lá, né? Vocês podem ver no vídeo anterior. Que os vídeos estão todos em pedaços. Eu vou montar. Vou montar para ver se fica legal. A gente desce por aquela estradinha lá, ó. Vai passar lá pelo canto lá. Vai cruzar ali. Vai ter um túnel que fura ela ali. E depois desce aqui, ó. Estou acompanhando. E vai embora. Um lugar magnífico. Chique, né? Uma caramba, hein? Não é que eu vim parar. Bonito, bonito. Muito bacana. Estou gostando pra caramba. Passei de oito e fumaça. E tem um túnel ali que atravessa também a montanha, ó. Cruza ali. E é bem bacana. Muito legal. Isso aqui, para ter esse acesso, ter essas coisas assim que... Que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui só mais no verão, porque... No inverno, é muita neve. É neve, é... É pesado de vir para cá. Agora no verão dá de vir de boa. Tranquilo mesmo. Lugar muito bonito. Cantando Valé, na Suíça. Barragem de Moirie. Dá um joinha no vídeo pra nós. Pra ficar bonito. Eu gosto. Compartilha, mostra pra todo mundo. Aqui na Suíça. Onde você vira a câmera, você vê paisagem linda assim, ó. Coisa bonita. Isso na época do inverno é tudo coberto de neve. Virei aqui, hein? Gostaram? Chique, né? Suíça é um paraíso, viu, gente? E lá em cima é um glacial verdadeiro. Valeu. Tem glacial falso? Não, né?